Olá galerinha do j.o.confeitaria Estou aqui para poder passar mais um modelo Esse modelo está incrível É da Marcha e o Urso Estarei em breve com novidade Dando um curso online Mais informações vai estar um link aí na descrição do vídeo Também vou estar deixando o link do grupo do Facebook e do Instagram Olá pessoal, aqui eu vou estar trabalhando com o bico 2D Bico Serra, né? Aqui já passei o chantilly na parte de cima e nas laterais É muito importante que você passe o chantilly nas laterais do grupo Aí aqui eu vou de baixo para cima Vou pressionando e subindo Paro de pressionar e puxo Para essa cor Eu usei o corante marrom O vermelho e preto Para poder ficar essa tonalidade de marrom Aqui vou fazendo ao redor de todo o bolo O corante é só você ir misturando aos poucos Até chegar no tom desejado Aqui é só, não tem segredo É só pressionando e ir subindo Super fácil aí Tente fazer o mais retinho possível Tente fazer o mais retinho possível Aqui agora estou chegando no finalzinho Olha como está ficando o nosso bolo Agora eu vou estar aplicando o papel de arroz aqui na parte de cima Lembrando aí que eu não passo nada no fundo É só você aplicar e alisar com as mãos bem sequinhas Agora estou com o bico folha numeração 70 Chantilinho tingido de verde E um pouquinho de amarelo É só fazendo o zig zag para poder fazer o babado Não tem segredo aí Só você ir pressionando e ir fazendo o zig zag Você fazer bem na bordinha aí Do bolo Para poder ficar tipo meio caído É que agora estou chegando no finalzinho Estou agora com o bico chuveirinho A numeração dele vai estar aí também Na descrição do vídeo E de todos os bicos que eu usei nesse bolo Que é só você ir pressionando e ir puxando Super fácil de trabalhar com esse bico também Não tem segredo Só você ir pressionando e puxando Vou fazer esse processo ao redor de todo o bolo Que agora estou chegando no finalzinho Agora vou estar trabalhando com o bico 1M chantilinho tingido Com corante O nome da cor do corante é violeta lilás Que é só você pressionar e girar Pressiona, faz a pitanguinha e girar Só você fazer as rosetas aí Fiz a mesma quantidade de cada lado Agora com o bico 19 Vou estar fazendo algumas conchinhas Aqui na borda do papel de arroz Em cima e embaixo Só você pressionar, dar uma leve subidinha e puxar Aqui na parte de baixo vou estar fazendo alguns detalhes Eu vou fazer umas rosetas pequenininhas Faço uma, duas e três As rosetas é da mesma forma que faz as grandes Faz a leve pitanguinha e gira Vou fazer em volta de todo o bolo Agora vou estar fazendo alguns detalhes com o mesmo bico Numeração 70 O bico folha Só fazer uma folhinha em cada um aqui Que foi feita em volta do bolo Para completar nossa decoração Estou colocando algumas pérolas Vou estar colocando entre o babado verde E o roxo e o lilás Só você colocar separado Não precisa ser junto Isso aí intercalando, né? Aqui no lado também Vou estar fazendo da mesma forma E também no centro das rosetas Aqui da parte de baixo Vou estar colocando também Uma pérolazinha Que agora estou chegando já no finalzinho Terminando de colocar as pérolas Vou estar também colocando algumas borboletas Essas borboletas No fundo dela Eu passei um pouquinho de chocolate Para não derreter o papel de arroz Para finalizar nosso bolo Estou jogando um pouco de glitter comestível Jogo mais nas laterais E esse foi o resultado do bolo Espero que vocês tenham gostado Curte e compartilhe Para que mais pessoas possam ver Não se esqueça de se inscrever no canal E assinar o sininho de notificações Obrigada a todos vocês E até a próxima Obrigada a todos vocês Obrigado.